Olha, eu não me ligo se você é um dia casar só de biquíni. Quanto a Trollina, a situação é diferente. Se o seu noivo te ver assim, vai afugentar ele de novo. Melhor casar de biquíni do que essa farda azul escuro que o é, sei. Pois eu fico melhor de biquíni que vocês todas. Ora, parto falar besteiras, Troll. A propósito, tem planos em se casar, Trollisa. Não é momento para falar essas coisas, Trollisabela. E eu não planejo me casar a longo prazo. Por que acaso, está pensando em alguém especial? É isso mesmo. Nós estamos curiosos. Conta, conta. Posso saber que raios estão fazendo aqui? E o que você acha? Viemos fazer uma reportagem. Olha aqui, eu estou organizando esse casamento. E pelo que sei, não autorizei a imprensa aqui. Tínhamos que vir para cá. Recebemos uma dica anônima. Alguém ligou para a emissora e disseram que vai acontecer um desastre na festa. Como é que é? Isso é um absurdo. É claro que isso é verdade. Somos profissionais sérios. Por que alguém ia espalhar boatos? Ah, sei lá. Ideias que passaram na cabeça. Pense o que quiser. Não sairemos daqui. Peraí. Acabei de me lembrar de algo. Será que deveria pedir para a Trolisa deixar tirar sua virgindade? Ela pode ficar feliz em saber que sou corajoso. Ou ela pode ficar brava e me dar um chute no meio das pernas. Puxa, como vou tirar a virgindade dela sem irritá-la? Só tem um tipo de pessoa que entende uma trolona, uma outra trolona. Você estava falando sozinho ou conosco. Vocês são trolonas e amigas da Trolisa, estou certo? Acho que sim. O que deseja de nós? É quem procurava. Me ajudam a tirar minha virgindade. Olhe, é fundamental que vá naquele casamento. E pra quê? Não tem familiaridade com a noiva. E nem com o noivo. Não se trata de família. São apenas negócios. É algo a ver pra comprar o bordeu da Trolona. Peraí, você disse um brudel barra. E onde tem bordéis, tem muitas putas, né? Bem, freiras de igreja é que não vai ter. Ouviu isso? Putas para gente fuder. Puxa, falta me faz um caralho agora. Eu fodo sim e vou vivendo. Tem gente que não fode e está morrendo. Pare com essa merda e se vistam. Estamos atrasados.